E aí, a Áustria... A Áustria é em Monza! A Áustria é em Monza, pronto, cinco voltas. Então só foi Monza, vamos pra Monza então direto? Não, a Áustria é boa. Boa assim, mano. Já viu a Monza? A Ádia também é interno, só pra mim. Carinha, né? Se fosse, se fosse... Eu duvido que se fosse COD. Eu duvido que se fosse COD. Dessa última corrida, eu tenho me dividido quase duas vezes. Se fosse COD, o bicho tava aí alerta. On Fire. Se fosse COD, ele tava... Jogou o seu Igor? É. Não, e... Existem certas... Por exemplo, o jogo do mapa, eu parei de jogar, porque o Tercio falou, é chato pra caralho. Aí... O Fórmula 1, vou fazer a mesma coisa, vou começar a parar de jogar também. Sem breve. Mas o jogo do mapa, o Tercio nem jogava. Não, Fórmula não, é legal. A Vena estava aqui, aí o Tercio... É, você ficou jogando essa chatice aí. É igual o Tercio falando da festa da Rafaela, a menina que veio aqui em casa uma vez. Mano, mas é muito ruim aquele jogo, mano. Porra de jogo do mapa. Qual é o jogo do mapa? Você quer... É um jogo... Hã? 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 Ele chegou da viagem aqui e falou, pra onde eu vou? Eu não sei. Hã? Eu tenho que descobrir a mesma coisa. Você já jogou com o Danis? Hã? Vá pra nada. Você já jogou uma vez, já. Já, com o Danis ainda. Jogou pelo celular, tudo caindo aos pedaços. Joguei com o Dennis no mesmo time. No mesmo time, ué. No mesmo time, ainda me prejudicou, filho da puta. Ah, é isso, depois jogou junto. Foi um dia que o Gui e o Testa estavam fazendo Uber e estava perdido em São Paulo. É, foi esse dia aí. O Gui acertou o bagulho ainda deu um tempo pra nós. Falei, ah, tá fácil, hein. E eu e o Terso perdidaço. Lá na Avenida de Viapuera. Isso aí. Aí, Terso, aquele dia foi engraçado e você reclamando aí. É que o Terso só quer jogar COD. Esse é que é o X da questão. É COD ou BF? Não, eu gosto. Não, eu gosto do F1. Mentiroso. Euじ爲 Typicas, mas certified acبado. E isso até me Birdlyinginha. QueITado! Ohhohohohohohohohohohohohohohoho Esse dia vai ficar marcado Lembrado Qual o dia, Lunga? Hoje? É Hoje não teve nada de... Nossa TV, calma aí Gui, Gui Oi Tá perto do celular aí? Não, meu celular acabou a bateria Corre Eu ia te compartilhar o bagulho bonito É no Instagram? É, logicamente Vamos lá Simbora Nossa senhora Depois você vai ver Gui Direct Fica É, é o que? É, não é? É, não é? É, não é? É, não é? Acomo, Fricada! Acomo, Fricada! Acomo, Fricada! Acomo, Fricada! Ai meu Deus... Que se anda por mim todo o carro... AQUA-PAAAAA! Monsa tá aí, Terson... Só morreu... Ai... Ai meu Deus... Ai... Ai tu doendo... Ai... Ai... Não, ninguém tá gravando... Eu não entendi nada, mas na verdade eu acho que foi um erro meu, na verdade. Foi eu que bati no carro do fogo. Eu não entendi até na curva. Acho que nem foi o Tercey, na verdade. Tô culpando ele aqui, mas nem é justo. Eu não falo isso não. Eu não sei de verdade. Que rodou? Eu vi você rodando... Na hora que eu vi você rodando, eu falei... Eu vou dar no meio. Ah... Entendi, agora graça. O bicho que pensou duas vezes, véi. Não, não tinha como sair, fu. Ele rodou na curva ali, cara. Saindo da curva. É, eu quis arriscar tudo, porque se o fu tomasse a dianteira, acabou, né, véi. Entendeu? É que eu abri a privação, você nem testou em mim. Na hora que eu vi o Denison, tipo, meio que saindo... Aí... Eu falei, acabou o freio. Que ali eu só podia parar, tá ligado? Ou eu, se eu parar, f***. F*** 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 Você precisa devolver a posição, foi uma ultrapassagem ilegal. Ok, o TRS já está disponível. Um grande prêmio, Paulo e sua polícia. O Tercio meteu um espiname no... F*** Não foi, o Tercio não teve culpa nenhuma, fui eu. O Tercio só bateu e não tinha muito jeito dele desviar, né? Convenhamos. F*** Eu vou ver quem fui eu daqui a pouco. Não foi, fui eu. Eu que arrisquei tudo, véi. Fui pra cima pra tomar posição, né? F*** E manobra, até parece fácil pra você. O cabo de reis foi desconectado. F*** Mas eu jogo no wi-fi. F*** F*** Mas o Biduka caiu! F*** É o que eu estou falando. Tercio, vai dormir, vai Tercio, vai. É melhor do que você mandar essa. Vai Mimim, vai. É muito engraçado. É, meu. Eu estava bem, véi. Pera, quem que estava sendo morto? Eu acho que eu vou perder. Vai Mimim, vai Tercio. Melhor do que você ficar aí. Caramba. Mas aí, aí a foto. Vai tomar, não. Aí, Guga. Tá a chance, Guga. Não acredito que o Guga vai ganhar, né? Agora porque o Hugo tá puto? Tá puto não. Eu peço desculpa mesmo. Eu peço desculpa mesmo. Não tenho o que desculpa, cara. Não, de verdade. Eu acho que tem. Mas você fez porra nenhuma, pô. É. Sim, senão não tá aí esse clima tristonho aí. Tá metendo doida aí. Uma volta da corrida. Tá foda. Mas segunda-feira tá todo mais feliz. Tem final de semana inteira aí pra curtir. Botar o dedo no cu e gritar. É. Todo mundo que eu vou melhorar. 12 segundos. Tem. Caramba, não é que tu tá abrindo vantagem no Google. Como assim? Oi, bandeira quadriculada. Tchau, bandeira quadriculada. Olha o Guga. Olha o Guga. Olha o Guga no pódio. Joga o Popoton hoje. Não deixa ele vir não. Boa, menino. Vamos com o dedo. Boa, Poco. Boa, Guga. Não, Guga. Como é que é? Se fosse 25%? O Guga tinha passado. Caraca, ele passou. Passei? Como assim? Ah, o Guga tava punido. Verdade. Ahn. O Guga é desconectado com ele. Não sabia da punida. Sabia, não. É que você só olha pra pista, né, Guga. É. Da puta. Errado, pá. Aí, ó. Caraca, você vai querer entrar de novo ou você vai aproveitar o caminho da nossa? Tô vendo... Não, tô aqui vendo outra coisa. Pode ir. Pode ir a saída aí que eu dou risada. E aí, Gui? O que você acha dessa corrida? Maravilhosa. Ah, aí que cuzão. Beleza. Ué? Terminei a corrida. Fiquei em quarto, tá bom? O Gui tava passando todo mundo e eu vi ele rodar na minha frente. Pensei assim, vamos escalar o pelotão junto. Eu lembrei da disputa. Vai sair igual a Beyblade. Lembrei da disputa boa que teve. Eu lembrei nessa pista aí da última vez. Sim. Muito boa. Eu não escutei, perdão? Comigo? Não, porque eu não escutei. A disputa que o Guga e o Gui tiveram aí na Áustria uma vez foi uma bela disputa. A última vez, né? É, foi na última vez que jogamos. Eu perdi o vídeo. Sério? Sério. Eu gravei o áudio do jogo, eu gravei minha voz, mas não gravei o Discord. Mas aquele dia a gente tava falando muita merda também. Eu peguei, aí fui ver. Não, mas Guga, mesmo que fale merda, eu recorto uma parte, tento aproveitar. Faz, né? Só quando a corrida realmente fala merda a corrida inteira, aí fodeu. Ah, mas o... Aí eu fui ver a gravação daquele dia e me dá a tristeza que eu vi as faixas de áudio. Eu vi a faixa minha falando sozinho. Vi a faixa do jogo e pensei, cadê a terceira do Discord? Aí fica eu falando sozinho, tá ligado? É verdade, é. Só que... Maravilha. Um doido. Parabéns. 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 Eu preciso assistir o Carros 2 e 3 Não assistiu ainda? Não, assistiu um no cinema Caralho, então quanto? Eu e meu primo, dois homens, um de 18 anos e outro de 30, assistindo Carros no cinema Que programão Eu estaria mesmo com você? O filme é bom ao contato É, um é bom mesmo O 2 e o 3 também É que eu desanimei de assistir animação, velho, não tenho mais paciência, mas eu preciso parar pra assistir O 2 e o 3 também Eu ando assistindo o The Office Nunca curti É, eu dei uma chance e estou achando legal, mano Segunda temporada começa a engrenar Assisti a primeira temporada, achei meio mesmo E o que eu gosto é que é 20 minutinhos cada episódio, então é curtinho, sabe? Dá pra assistir É, é muito curtinho mesmo Achei meio... Nha Nha Olha a outra onda O que é isso? A próxima pista da corrida de Fórmula 1 vai ser aonde? Não sei se vocês sabem Baku Baku? Uhum E algumas... E algumas... O Russell até mudou o discurso agora Agora ele tem chance O que é isso? Confio na tua capacidade Só vai Aquele beijinho grego Marou Olha que ele passou perto Um monte de vez Eu sei Eu só estava aguardando ele fazer isso Só um ronquinho Agora nos vídeos Agora eu cheguei perto E eu coloco um ronquinho Ó Ó Eu não preciso fazer a curva certa não Você pode fazer errado só pra alcançar ele Vai 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 Tch Não dá pra ler a denição não cara É pra fazer a curva reta vai Essa senhora que fez a curra, deu a minha cara, cheia pra caraca Tá louco Por que tu fala isso, cara? Porque é verdade, cara Ele é tanto um gás Ah, as vezes querendo é poder As vezes você pode pagar Queria um Twingo Meu Deus do céu Agora podemos usar o DRS Ele está disponível Leve um quid Não, o quid é... O quid é legal, mas é caro né Twingo está mais dentro do budget E o elétrico ainda que você tem que pegar Tem tua cara Muito tua cara um carro elétrico Nada contra Contanto que todos não se transformem em elétrico Tá bom O Fusion Hybrid é muito louco O Fusion Hybrid é muito louco Ah, mas aí é um meio term né Então Meio term é maneirão É tipo 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 Na 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 concepção do Poeta Skylab Que isso É uma mulher com aqueles peitos bonitos e matron Ponto Hahahaha Skylab é foda Hahahaha Eu lembro do tempo que ele ia no Joe Soares, velho É muito bom Meu Deus né Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 29,3 segundos Tinha uma música que se chamava motosserra Essa música é boa É As músicas dele em si é uma brisa Você iria no show do Skylab? Fácil, fácil Eu também O Gui, a gente vai fazer a vaquinha pra contratar ele no churrasco? Vamo Vai ser bom Você tá saindo perguntando se alguém deu cut Vai ser legal O foda é que você perguntar vai dar um monte de vídeo falando Dei Mas eu neguei Não, o Tarso morreu Capai, mas tá uma crise de doença É bom, cara Começou com o que? Passou por mim Agora é o Tercio Tá foda Vocês tão andando aonde? Só pra me evitar Essa é só a última volta Última volta da corrida Porra, apertei o Sight um pouquinho Já subiu um segundo Toma minha culpa Rapaziada Tá Diga Pra mim já deu Boa noite pra vocês Um abraço, Tarso Obrigado Boa noite Boa noite Desculpa alguma coisa aí, Tarso Tchau Boa noite Tchau 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 Eu tava esperando ele soltar uma piadinha. Olha como vai. Tava de choro. Caralho, eu tava esperando você falar uma outra coisa. Chave de foda-se? Não, eu pensei que você ia falar meu ponto 1. Ah, não. Nem me passou pela cabeça. Tava esperando. Caraca, 1h22, hein. Puta que pariu. A puta apaixou meu tempo na última volta. Caralho, ué. Tá andando muito. Eu guardei, eu guardei o... Não, eu guardei o ERS, pô. Usei tudo numa volta só. A aerodinâmica dominenta como? Eu fiquei tentando equilibrar a reta. Tá, não deu muito certo, não. Ele tava esperando o Google alcançar o poputo, mas ele não alcançou. Não dá, cara. Eu não tô no nível de vocês, não, pô. Chega pra bater. Eu sei que meu filme é muito queimado em relação a batidas, mas eu jamais faria isso. Droga. O quê? O quê? Depois da corrida da Bélgica, que o Gui fala assim... Ô, ô... Dá um totó aí no popó. Fui eu. Fui eu. Só vi no retrovisor. Pau! Eu não imaginei que ele atendeu. Desculpa aí. Foi mal. Não foi de propósito, não. Foi... Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Obrigado.